O burro é um fiel companheiro do homem desde tempos remotos. Instrumento do trabalho agrícola, o burro foi perdendo a sua importância ao longo dos séculos. No entanto, em algumas regiões, como traz os montes, sobrevivem raças autóctones, como é exemplo o burro de Miranda. Depois de um período de quase extinção, o efetivo do burro de Miranda tem crescido graças ao trabalho desenvolvido por diversas entidades, entre elas a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinim. Localizada em Atenor, esta associação fundada em 2001, tem-se dedicado a estudos técnico-científicos visando a preservação do património genético da raça e incentivando os criadores a valorizar e dignificar este animal. Ora, estamos aqui num cantinho de Portugal, chamado Nordeste Transmontano. Mais concretamente, dentro do Nordeste Transmontano, estamos localizados no Planalto Mirandês. E dentro do Planalto Mirandês, agora, aqui onde eu estou, estamos em Atenor, no Centro de Valorização do Burro de Miranda, um centro mais dedicado à promoção do burro de Miranda e também a uma componente de salvaguarda, reprodução e incentivo a um maior rejuvenescimento da nossa população do burro de Miranda. O burro de Miranda vem de uma matriz histórica, um perfil, que são chamados os burros castanhos de grande porte e elevados, muito comum a países como Espanha, França e Itália. Enquanto nós temos o burro de Miranda, os nossos colegas espanhóis têm o burro Zamorano-Lionês, os franceses têm o burro de Poitou e os italianos têm o burro Martina Franca. Todos eles tinham como característica principal serem grandes, dóceis, calmos, para produzirem machos e mulas de grande qualidade. Aos portugueses, infelizmente por sermos muito deficitários em cavalos, foi de alguma forma proibido, por leis reais, que a produção de mulas, eguariças, que eram as mais desejadas e as mais valiosas, não fosse permitido. Nós tínhamos que ter éguas para produzir mais éguas e mais cavalos para os nossos militares, para os nossos padres, para os nossos médicos poderem ter animais para o transporte no seu dia a dia. Quem não tem cão, caça com gato, como diz o ditado, e então nós transformámonos em criar uma burra, castanha, grande, calma, dócil, que ao ser cruzada com um cavalo de porte médio, grande, como um garrano grande ou um lusitano pequeno, e a dar origem ao macho burranho. O macho quer dizer que é uma mula do sexo masculino, burranho porque é filho de burra e porque o macho burranho tinha muito mais valor que a mula burranha. Isto são histórias do passado, mas de facto é esta a razão histórica da existência de uma raça particular ao qual nós chamamos o burro de Miranda. O burro de Miranda era imprescindível nas famílias transmontanas, sendo utilizado nas tarefas agrícolas. Atualmente, conhecem-se muitas outras potencialidades deste animal tão resiliente e tão dócil. Acreditamos que o burro tem um papel essencial nos dias de hoje, tanto nos seus trabalhos ancestrais, como seja uma pequena ajuda ao nível da tração animal, no trabalho de uma pequena horta agrícola, mas também um novo uso transformado, que é a gestão da paisagem, ao qual nós chamamos a Brigada Florestal Animal, e outros usos mais modernos, como seja o burro terapeuta, que pode ser utilizado em atividades assistidas por animais, ou o burro professor, em que ele pode ser um bom auxílio na educação não formal, no trabalhar com as crianças, ao nível da responsabilidade, da estima, da autoestima, que os animais nos podem ajudar a conseguir. e outros usos que ainda estamos para descobrir. Realmente o grande desafio de qualquer raça autóctone acho que passa muito mais neste momento por conseguirmos gerar novos agricultores, novos criadores, que realmente gostam deste trabalho e que o fazem tanto por uma razão emocional como também por uma razão económica, porque há sempre vantagens em ter animais e promover a sua criação, seja na venda dos seus subprodutos, como seja o estrume, como seja a gestão da paisagem, também muito valorizada pela PEPAC e pela nossa política agrícola comum, e a redução do risco de incêndio, e para haver animais é preciso produzir feno, produzir palha de aveia, palha de centeio, ou seja, é toda uma economia circular que se gede e é isso que de alguma forma estamos a tentar promover. Miguel Nóvoa trabalha em estreita parceria com várias entidades com o objetivo de preservar esta raça. A Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinino é uma dessas entidades que contribui para a manutenção do burro de Miranda através de inúmeros projetos, como, por exemplo, ter um plano de apadrinhamento. Com o objetivo de envolver a sociedade civil na proteção da espécie, a Associação criou o conceito de padrinho, possibilitando a todos aqueles que queiram, independentemente do lugar onde vivem, poder acompanhar um destes animais mediante uma contribuição financeira anual. A campanha de apadrinhamento lançada pela Associação já tem neste momento vários, já engariou vários padrinhos e várias madrinhas ao longo de todos estes anos. A campanha iniciou-se em 2005 e, desde então, os 12 embaixadores da raça que compõem a campanha de apadrinhamento têm engariado muitos padrinhos e muitas madrinhas de diferentes faixas etárias. O grande propósito desta campanha é, sem dúvida, engariar fundos para que a Associação possa desenvolver o seu trabalho. E o dinheiro que é engariado pela campanha de apadrinhamento é direcionado, parte dele, para a melhoria das condições dos animais aqui no Centro de Valorização do Burro de Miranda, mas também há uma parte que é direcionada para o Programa de Sanidade e Bem-Estar Animal que decorre pelas aldeias do Planalto Mirandês e que conta também com o apoio dos municípios. Por isso, a ajuda ou o apoio que vem por parte de padrinhos e madrinhas é essencial para que a Associação possa desenvolver o seu trabalho de forma a garantir uma boa qualidade de vida e saúde a todos os burros. Todos podem apadrinhar um burro de Miranda e é um processo bastante fácil, não é? Basta consultar a nossa página web, ir ao item apadrinhamento, lá encontrarão a lista dos embaixadores da raça que compõem a campanha de apadrinhamento, selecionam o burrinho que mais se identifica ou que terão mais gosto em apadrinhar e vão encontrar um formulário que basta preencher para se tornar padrinho ou madrinha. A ideia de apadrinhar um burro tem cativado gente de todas as idades, o que se traduz num apoio importante para que a Associação possa fazer face às despesas crescentes com estes animais. Jorge Nuno Oliveira é padrinho da burra Dália, uma oferta da filha que o deixou entusiasmado dado a sua paixão por estes animais. O que me trouxe aqui hoje foi conhecer a Dália que é a minha afilhada, eu sou padrinho da Dália, este porque a minha filha deu-me esse apadrinhamento de prenda de anos e eu prometi que tinha de a conhecer. Ainda tentei convencer a minha filha a vir comigo mas ela trabalha e é uma pessoa muito ocupada. Então cá vim eu, vim passear, vim até Miranda do Douro a Tenor conhecer a Dália. A importância do apadrinhamento é clara porque é uma forma de permitir que uma instituição como esta, uma associação como esta consiga tratar de tantos burros e burras como os que estão aqui preservar a raça que esteve ameaçada a distinção ainda não está completamente a salvo mas se não fosse o trabalho desta associação certamente que a vida do burro mirandês seria muito mais difícil e por isso é importante que as pessoas se sensibilizem para este tipo de apoio porque estão a apoiar uma causa que é uma causa fantástica, é uma causa natural da natureza e estão também a apoiar uma associação que ajuda a salvar estes animais. No concelho de Macedo de Cavaleiros encontramos a Brigada Florestal Animal O burro de Miranda também pode ter um papel fundamental na gestão da paisagem Neste sentido foi criada a Brigada Florestal Animal constituída por uma burrada ou seja um conjunto de burros que são colocados em locais específicos onde se alimentam da vegetação ali presente permitindo manter a mata limpa preservar os solos e prevenir os incêndios realmente é sempre um desafio temos que encontrar novas atividades a dar-os aos burros e esta é uma delas temos aqui a Brigada Florestal Animal que acaba por ter uma dupla função por um lado tem a sua valência de sapadores que fazem a limpeza dos matos que têm maior carga combustível e têm maior risco para os incêndios então fazem esse trabalho e aqui neste espaço nós podemos ver isto era um antigo lameiro e os lameiros eram uma fonte de recursos muito importante antigamente e isso é um tipo de ecossistema que foi crescendo ao longo de gerações com a presença da herbivoria a partir do momento em que há o abandono desses terrenos e deixamos de ter a presença dos animais a pastar esse tipo de habitat descaracteriza-se e vai-se perdendo então de alguma forma estes burros estão a fazer também uma recuperação desses antigos lameiros que eram uma fonte de recursos importantes e que ainda pode ser onde se pode extrair o bom feno No fundo o trabalho passa muito por ir comendo a vegetação parte da sua dieta claro que com o nosso trabalho aqui é uma equipa multidisciplinar eu dou aqui algum apoio com a manutenção dos animais mas temos também os veterinários que fazem visitas periódicas para medir a condição corporal para saber se estão a ganhar ou a perder peso temos o ferrador que vem fazer o aquapar dos cascos todos esses trabalhos são importantes para nós termos aqui estes animais a trabalhar não posso ser só eu tenho que ser uma equipa com diferentes valências para permitir que isto aconteça No Conselho de Vimeoso o Centro de Atividades Ludicopedagógicas está inserido no Parque Ibérico Natureza e Aventura de Vimeoso designado como Pinta Burro de Miranda a Associação promove um conjunto de atividades instrutivas com o objetivo de dar a conhecer o Burro de Miranda Estamos no Centro de Atividades Ludicopedagógicas do Burro de Miranda é um centro que está integrado no Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimeoso e é um dos centros que a associação está a gerir além deste centro temos também o Centro de Valorização do Burro de Miranda e também o Centro de Acolhimento do Burro Aqui o principal objetivo é desenvolver a função educativa da APGA e é neste local que nós normalmente recebemos as escolas e algumas instituições As atividades que aqui desenvolvemos prende-se muito com oficinas ludicopedagógicas mas também é a partir deste centro que se realizam as caminhadas com burro Acima de tudo as caminhadas pretendem que as pessoas reconheçam este animal como um bom companheiro de viagem e além disso é uma forma bastante ecológica de conhecer o território na companhia de uma raça autóctone que muitas vezes leva ao encontro das populações locais e também dos valores belíssimos naturais que existem aqui na região Em Miranda do Douro o Centro de Valorização do Burro de Miranda é um albergue para perto de 60 animais Aqui nascem crescem e morrem burros de várias raças Este é o nosso centro de acolhimento para o burro Aqui nós temos os nossos burros mais velhinhos os que já estão no fim de vida e que precisam de uma nova casa muitas vezes são resgatos são animais que trabalharam durante a vida toda e precisam de um controle mais apertado na monitorização do bem-estar e da qualidade de vida porque é esse o nosso principal objetivo é dar-lhes qualidade de vida Os burros não andam como nós eles apoiam todo o peso apenas numa falange ou seja é como se correspondesse só a um dedo por isso os cascos são tão importantes na vida de um animal e sempre que eles têm um problema no casco isso vai obviamente refletir-se na qualidade de vida deles depois para além da saúde oral dos cascos nós também acompanhamos bastante a condição corporal dos animais porque é que isso é tão importante mais uma vez vamos para os cascos porque se nós tivermos animais muito obesos vamos estar a sobrecarregar os cascos se nós tivermos animais muito magos claramente tem algum problema e a qualidade de vida também está comprometida portanto nós tentamos ajudá-los sempre da melhor forma estas são as três principais coisas que nós como veterinários nos preocupamos e não só o nosso trabalho como veterinários passa também portar a ver os animais mas educar as pessoas a sinalizar estes problemas estes são os mais básicos e o nosso trabalho passa por todos os dias ir às aldeias falar com os criadores e ajudá-los a compreender o animal que têm em casa Os burros da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino são acompanhados muito de perto de forma a assegurar o seu bem-estar Eu como tratador oficial temos que estar sempre atentos aos animais é ver se um está a mancar se tem uma pedra no casco basicamente está a fazer uma limpeza no casco e então convém sempre estarmos atentos a pedras que se filtram então às vezes ele não consegue para os próprios tirar então temos que ter nós nos tratadores animais seja de burros seja de de ovelhas seja de de outros das vacas e então estou sempre aqui todos os dias estou sempre atento limpar o casco às vezes está a mancar porquê tem o pau ou tem uma pedra então isso é é importantíssimo para depois darmos também realmente uma qualidade neles de andarem melhor sem dúvida é terapêutico são animais para nós dão-nos assim uma uma tranquilidade digamos não é são bons não é e nós só temos que fazer algo por eles é por isso que é difícil ter um adjetivo concreto dizer assim porquê não porque é bom para todos nós o burro de Miranda continuará a salvo enquanto continuar a existir quem se apaixone por este primo afastado dos cavalos que preserva características únicas de um território rural o grande desafio é continuar a manter estes nascimentos continuar a haver uma procura para isso temos que ser inovadores naquilo que é a promoção desta raça e com o apoio também das nossas autoridades podemos criar as condições para que novos agricultores novos criadores queiram ter o burro de Miranda no seu quintal na sua quinta na sua exploração agrícola diversa e multifactorial como também se pretende principalmente nas zonas de interior nos próximos anos aquilo que nós gostaríamos de facto é ver o burro de Miranda muito ligado à gestão da paisagem felizmente em Portugal as nossas políticas agrícolas permitem e favorecem que os agricultores possam ter animais para manterem a sua agricultura e queremos acreditar que será possível até de aumentar o número de nascimentos se de facto a procura se mantiver tão alta como hoje em dia se temos em Portugal ainda nos dias de hoje 8500 burros e temos cerca de no efetivo total de fêmeas e machos e machos castrados se calhar 1500 ainda temos aqui uma grande margem de expansão em que os agricultores que têm outras raças outros burros possam ver no burro de Miranda também uma forma de identidade e quando vamos à procura de um animal todos defendermos as nossas raças autóctones e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma